Música Moça, eu acho que esse dinheiro é meu Esse dinheiro é seu? Você não tem vergonha não, menina, de mentir? Por isso você está nesse emprego, porque Deus te dá uma oportunidade de você falar a verdade E você mente Você é o novo gerente dessa empresa E eu vou te tirar daqui Tem um palinho, agora tá sujo Oi moça, eu vim pra entrevista da nova gerência Onde fica a sala? Primeira direita Ah tá, só uma coisinha Tá sujinho aqui Limpa, mas fácil Moça Oi Eu acho que esse dinheiro é seu Nossa moça, obrigada, eu sou desastrada Cuidado Isso pode ser Isso pode ser